Proibido Pra novinha do jacaré de 14 que tá fudendo Vem mulher, fulê, vem mulher, vem fulê Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pega Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pega Atach�вор aica no PIS Atachério aica no PIS